Salve rapaziada, voltamos com o detonado de GTA 4 galera, vídeo hashtag 54 mano Fazer a missãozinha aí, temos que pegar um veículo aqui rapidão Já comecei aqui já galera Comecei aqui já porque eu esqueci de botar pra gravar mano, aí já Pra não perder a cena eu já iniciei daqui, beleza? E a vocês já deixa o like agora no início do vídeo, depois quero o comentário de vocês aí Agora partiu Moto galera, eu vou confessar a vocês que eu não sou muito fã de moto não Muito fã de moto porque eu prefiro carro Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo Vamos lá. Olha aí o cara me fechando, meu irmão. Eles fecham, eles baixam. Complicado, mano. Por isso que eu gosto de curtir muito o moto. Quase na polícia, enfim. Eita, nós. A polícia está prendendo algum carro ali. Olha lá. Parou, está verificando o carro. Olha lá. Se tem alguma coisa. Mas o certo é mandar sair do carro. E se tiver alguma coisa, eu melhori arrancar com o carro. Olha aí, velho. Você está flotando, trafico. Pegue-se! O que é isso? oi Essa vez o cara não apareceu É só cara, com os NPC's, gosta de zoar a missão mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quebrei esse viado, mano. Tá lá, bota agora de mim. Chora. O que é isso? O que é isso? Meu carro!